Olá, estudantes de mestrado, seja bem-vindo ao Além do Direito, esse canal onde você encontra tudo sobre metodologia, projeto de pesquisa, como entrar no mestrado, como fazer o processo deletivo, além de algumas dicas sobre direito penal, criminologia e direitos humanos. Eu sou a professora Daniela Maia e hoje eu vou te dar cinco dicas preciosas sobre como fazer a prova escrita para entrar no mestrado. Fica ligado! Pessoal, eu sou a professora Daniela Maia, tenho mais de 10 anos de experiência na área acadêmica, já fui aprovada em processos seletivos de mestrado, dois processos seletivos de doutorado, processos diversos de bolsa. Então, fica ligado que eu vou te dar aqui cinco dicas sobre como fazer a prova escrita do mestrado. Antes disso, eu queria falar com vocês que nem todo programa de mestrado tem um processo seletivo baseado em projeto de pesquisa, prova escrita e depois avaliação de títulos. Se você está participando de um processo seletivo que tem o projeto de pesquisa também como requisito para entrada, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou colocar aqui para você poder ficar por dentro sobre como fazer um projeto de pesquisa. Eu tenho um e-book gratuito sobre isso, o download você pode fazer aqui embaixo e também tenho mentorias diversas, individuais, curso de escrita acadêmica. Se você tiver interesse, vem falar comigo. Bom, agora, sem mais delongas, cinco dicas para a prova escrita. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque hoje estão abertas as inscrições do mestrado da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, vão ficar abertas de 25 do sete a 19 do oito. E ele não tem a fase de projeto de pesquisa, somente a fase de prova escrita. Então, primeira dica que você tem que ficar atento. A bibliografia descrita pelos examinadores. Sempre que tem um processo seletivo de doutorado, mestrado, existe um edital. E nesse edital estão constando as obras, os livros, os artigos. Então, se é um livro, às vezes não é o livro inteiro, eles indicam quais são as páginas, o artigo é a mesma coisa. Então, muita atenção à bibliografia que foi indicada. Quando você chegar na prova, você vai precisar responder com base nessa bibliografia. Ai, professora, então quer dizer que eu não posso citar outras coisas? Claro que pode, mas eles vão valorizar com mais intensidade a bibliografia que eles indicaram. Porque é aquilo que eles desejam como pré-requisito básico, que o aluno que vai entrar no mestrado tenha conhecimento. Segunda dica. Atenção ao programa. Se você quiser usar outras bibliografias que você já tenha de conhecimento, tenha atenção ao programa. Cuidado para não usar textos, informações ou autores que não são bem vistos, bem cotados naquele programa de mestrado para o qual você está aplicando. Então, quer usar a bibliografia extra? Use também, vai ser valorizado. Mas cuidado para não se utilizar de autores que não são bem vistos naquele programa. Terceira dica. Escrita objetiva. Antes de iniciar sua resposta, faz ali um rascunho com os principais pontos que você deseja abordar e vai escrevendo com um encadeamento lógico entre os parágrafos da sua resposta. Não adianta você começar falando de uma coisa, falar sobre outra e depois voltar para aquela primeira coisa. Fica uma enorme bagunça. O examinador se confunde e, às vezes, não pontua tudo o que deveria pontuar na sua resposta. Então, organize a resposta antes de escrever e vá colocando os tópicos de forma cronológica, de acordo com o que você quer falar, sem ficar retornando ao ponto que já foi dito. Quarta dica. Controle do tempo. Essas provas, elas normalmente têm tempo para a realização e não adianta você fazer um rascunho super bem fundamentado e não conseguir transferir o que você escreveu para a folha definitiva de respostas. Então, muita atenção e muito controle do tempo que você tem disponível. E, por fim, quinta dica, consulta. Analise bem o edital e veja se existe a previsão de consulta. Muitos programas de mestrado permitem que você leve para a prova os textos para consultar na hora. Todos? Não. Alguns. Isso vai estar previsto no edital. Então, atenção para você não estar prestando um concurso em que pode ser realizada a consulta e aí você não leva. Porque você não viu, porque você não sabia. Às vezes o programa deixa consulta, mas normalmente é consulta material físico. Então, nada de levar tudo no seu iPad, no seu Kindle, no seu laptop e chegar na hora e não conseguir usar. Nada de imprimir tudo e chegar na hora e não poder usar porque o programa não permite consulta. Leia o edital antes. Bom, gente, então era isso. Recapitulando, cinco dicas para fazer a prova escrita. Escrita, atenção à bibliografia, atenção ao programa, escrita objetiva, controle do tempo e consulta. Se você gostou dessa dica, se inscreve aqui no meu canal, curte esse vídeo e fica de olho em todas as dicas que eu sempre dou aqui sobre comentar no mestrado e no doutorado. Um beijo e até o próximo vídeo.